Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te falar como você consegue treinar mesmo estando lesionado, certo? Algumas maneiras de você não deixar jiu-jitsu mesmo se estiver lesionado sem poder treinar. Então, vou fechar na sequência, bora lá! Pessoal, assim, eu não tô dizendo pra ninguém treinar machucado, o melhor mesmo é tipo, se tem uma dor, tá te incomodando muito os treinos, vai no médico, trata e volta pra treinar. Mas assim, tem os tipos de lesões, tipo uma lesão nas costas, essa realmente, dependendo do grau, você tem que fazer um tratamento, ficar um tempo sem treinar, repousar, pra melhorar. Mas muitas vezes, imagina, tipo, uma lesão, tipo uma dorzinha no calcanhar, uma dor no joelho, lógico, depende do grau, se for uma lesão muito séria, você não consegue mexer a perna, aí tem que tratar. Mas às vezes é só uma dorzinha, ou tem um incômodo, mas olha, imagina, o que eu sempre, acho que eu até vi uma vez, Rickson Grace falando, quando você, tipo, tá com uma área machucada do corpo, preserve ela e treina em outra área, tipo, tá com o pé machucado, treina, fecha ela a guarda de leve, então deixa a guarda aberta e treina o estrangulamento, treina uma quimura, treina uma armlock, que não precise tanto dar uma habilidade do joelho, né? Porque aí você tá, ou também sua abdominal, mas sua abdominal, estrangulamento, e lá vai treinando o estrangulamento, que não força muito a lesão. Então, esse é o princípio de você tratar, repousar a região machucada, e treinar outros aspectos, entendeu? Imagina, você tá com o joelho machucado, você pode ir pra academia e treinar superior, entendeu? Então pode no jiu-jitsu, treinar só, igual falei, usar na parte mais de cima, tem o estrangulamento, é uma quimura, como você não usa tanta perna, entendeu? É só você tratar a região lesionada, imobilizar, e treinar. Lógico, dependendo do grau. Se for um grau muito pesado de lesão, realmente, o melhor é ir no médico e se tratar. Mas isso são artimanhas pra você não conseguir, artimanha não, são métodos, melhor dizendo, pra você não parar de treinar. Porque imagina, é muito ruim você passar um tempo sem treinar e depois voltar, entendeu? Passar um tempo sem treinar, é ruim, você acaba ficando pra trás das técnicas, não aprende. E através disso, você consegue conciliar, sabe? Porque imagina, outra coisa também que você pode fazer, realmente, se você não consegue treinar, fazer nenhum exercício físico, dependendo da sua lesão, você pode ir pro treino e assistir o treino. Assiste lá o treino, vê o professor passar na posição, ter uma divisão na posição, você pode até perguntar, mesmo assim tá treinando, ali fica do lado, não tá tão sentado, porque você também aprende vendo. Não é obrigado por você só fazer na prática. Outra coisa também, você não pode ir pra academia, pô, abre um canal no YouTube, se puder maratonar meus vídeos, tem muito vídeo bom aí, educativo pra vocês sobre Jiu-Jitsu, as histórias de Jiu-Jitsu, técnicas. Porque aqui no YouTube, na internet em si, tem muito material, você pode, tipo, ver as regras do Jiu-Jitsu, ler o livro da IBJJF, ir estudando outras áreas pra quando você voltar a treinar, você já vai estar com conhecimento a mais, entendeu? Nem questão de técnica, lógico, pode até ser de técnica também, se você ver algum ajuste que você não conhecia. e alguns vídeos desses na internet, como em questão teórica, né? Aprender a história do Jiu-Jitsu, os pioneiros, a origem de cada golpe, ou então a origem realmente do Jiu-Jitsu, quando o Jiu-Jitsu chegou no Brasil, porque aí você vai ter um conhecimento a mais, e vai estar com o Jiu-Jitsu fresco na sua cabeça, né? Renovado. Porque imagina, você se lesionou, aí você não vê Jiu-Jitsu. Um mês sem ver Jiu-Jitsu. Quando você voltar, lógico, você vai conseguir o ritmo bom dependendo do seu tempo de treino, mas você já vai estar um pouquinho fora de forma, né? Ferrujado, entre aspas. Porque não vai estar com o Jiu-Jitsu fresco na sua cabeça. Então, mesmo lesionado, se você está com isso, treinando todo dia, vendo isso, né? O Jiu-Jitsu todo dia, ele vai estar lá vivo em sua cabeça. E quando você voltar a treinar, você vai dar sua continuidade. Então, até outra coisa também que eu falei no começo, se muitas vezes está lesionado, não consegue fazer o treino em si, o rola, né? A luta, faz a parte técnica. Faz a parte técnica, dependendo de como faça uma lesão, aprimora um pouco, certo? É como eu posso dizer, adapta, melhor dizendo, o jeito que você consiga fazer para não machucar aquela região que está lesionada. Está com o punho lesionado, tenta fazer só uma passagem aqui, não movimentando o punho, imobiliza o punho, depois ele bota uma bandagem, bota um bracelete imobilizando, porque aí você consegue treinar, mas preservando aquela região lesionada, né? Mas o melhor, pessoal, se tem uma dor, porque tem uns graus aí de lesão. Às vezes você está com dorzinha no braço, mas, pô, consegue botar a treinar. Amigo, aquela dorzinha não te limita tanto no treino, mas tem aquela lesão, mas você não consegue mexer o cotovelo, tem que tratar, ver se não machucou, torceu, saiu do lugar, porque aí você tem que ir realmente no médico, tratar e voltar, né? Dá para treinar, o recomendável, pessoal, é ser você ir no médico primeiro. Se a dor realmente está muito te incomodando, mesmo você parado, você sente a dor, não é aquela dor muscular que você movimenta, aí você sente a musculatura do pé, do tríceps, das costas, as pernas, aquela fadiga. Isso muitas vezes não é lesão, é só o cansaço mesmo com os treinos. Mas se realmente você sente uma dor, uma incônia, mesmo parado, sem fazer nada, fica doendo, tem que ir no médico, no fisioterapeuta, no ortopedista para ver isso, tratar e voltar, né? Mas, pessoal, são dicas que realmente eu já uso para mim, isso. Às vezes eu estou lesionado, então se eu puder treinar realmente a mais pegada que a luta, eu vou lá, faço um físico, um teórico, dependendo de... Sempre preservando a região que eu estou lesionado, porque aí eu mantenho meu corpo ativo e dou um tempinho para a lesão cicatrizar, certo? Mas realmente o melhor, é se você sentiu muita dor realmente naquela região, vai no médico, faz os exames, que às vezes é uma coisa mais séria, e você treinando pensando que é... Vamos supor, só uma dorzinha aqui. Ó, você tem uns graus, como eu falei, se você estiver realmente doendo muito, você não pode continuar treinando, que vai agravar. Você tem que realmente tratar, fazer o tratamento certo e voltar a treinar. Mas o principal, pessoal, é não desmotivar. Pô, todo esporte você se lesiona. Você não pode, ah, eu machuquei no jiu-jitsu, não vou mais que eu vou me machucar de novo. Assim, não tem como eu dar 100% de chance, nem o professor tem que ter como dizer, ó, você não vai se machucar, eu te dou 100% de garantia. É impossível, porque você está em um esporte de contato. Porque não, você vai machucar um dedo, vai machucar... Vai levar uma batida sem querer na testa, um chute, alguma coisa. Não para o cara querer, porque às vezes acontece, é um esporte que você está lá se movimentando, uma hora pode deslizar a mão e bater no seu rosto. Então você pode machucar, dar um jeito nas costas, machucar um joelho. Mas sempre, se machucou, eu falei, se machucou, faz o tratamento e volta. Não desmotiva e fica sem treinar. Porque todo esporte tem lesão, mas você não pode deixar se abalar por isso, né? Tem que tratar, melhorar e voltar, dependendo das suas condições, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, pessoal. Espero que eu tenha agregado alguma coisa para vocês nesse vídeo, certo? Só peço uma coisa, para fortalecer o canal, para não perder mais vídeos como esse e outros vídeos, se inscreve aqui no canal rapidinho. Desce aí, no botãozinho vermelho, se inscreve. Também ativa o sininho para sempre que eu postar um vídeo, você receber uma notificação no seu computador, no celular, onde você estiver assistindo. E também em todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook. Tá tudo aqui na descrição, vai lá, confere o meu trabalho lá no Instagram. Tem coisas que eu posto lá, que eu não posto aqui. Então, você acompanhando lá, você já tem um conteúdo a mais. Também todos os patrocinadores que me ajudam, estão aqui na descrição, link na descrição. Vai lá, segue o trabalho deles, certo? Dá uma moral para eles, vocês estão sempre me ajudando. E é isso aí, galera. Tamo junto, até o próximo vídeo. Osss! E aí Osss! 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 Obrigado.